Olá, uma boa tarde para você. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Depois de dois dias de encontro do G20 na China, o presidente Michel Temer já está a caminho de volta ao Brasil. A chegada está prevista para amanhã. Temer aproveitou o encontro dos líderes mundiais para fazer reuniões bilaterais com chefes de Estado e de governo. Quem conta para a gente é o repórter João Pedro Neto, que está lá em Hangzhou, na China. Entre uma e outra sessão de trabalho, no último dia da cúpula do G20, o presidente Michel Temer teve encontros em separado com líderes do grupo. Foram quatro reuniões bilaterais nesta segunda e os temas aumento do comércio e atração de investimentos estrangeiros ao Brasil estiveram presentes em todas as conversas. Na primeira, com o primeiro-ministro japonês, Temer disse também que o Brasil quer exportar carne e outros produtos agrícolas ao país asiático e que os países compartilham a mesma preocupação na área climática. Shinzo Abe cumprimentou o Brasil pelo sucesso dos Jogos Olímpicos, considerou importantes as reformas anunciadas pelo governo brasileiro e convidou Temer a uma visita ao Japão. Na conversa com o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, os líderes manifestaram apoio ao acordo de paz na Colômbia e também trocaram convites de visitas oficiais. Ao vice-primeiro-ministro da Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, Michel Temer disse que além de produtos agrícolas, o Brasil tem interesse em exportar material de defesa ao país do Oriente Médio. Uma missão técnica do governo brasileiro deve ir à Arábia Saudita para dar andamento às negociações. Já na conversa com o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, o presidente prestou solidariedade às vítimas do terremoto que atingiu o país no mês passado e agradeceu o apoio italiano ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Também ficou acertada a ida de uma missão de 300 empresários italianos ao Brasil, em data ainda a ser definida. Foram reuniões muito boas, com vistas inclusive a interesses objetivos desses países. No caso da Arábia, ficou claro que eles querem, estão dispostos a importar mais alimentos do Brasil e a comprar também material de defesa para as forças armadas. No caso brasileiro, nós exportamos aviões militares, aviões que servem para transporte de tropas e de carga, para efeitos militares. Eles manifestaram um interesse grande, os árabes, no caso. Isso é importante para nós. Ao mesmo tempo, eles também disseram que têm interesse de investir no Brasil, investir na área energética ligada ao petróleo, ligada à petroquímica. Ainda na China, o presidente Michel Temer falou sobre a importância de se manter o diálogo com o Congresso. Segundo ele, com uma base sólida, será possível aprovar questões aparentemente difíceis. Temer ressaltou, ainda que os indicadores já apontam a volta da confiança no crescimento do Brasil. Quando você pega os indicadores de confiança, não são indicadores de produção, porque não podemos nos enganar com isso. Mas os indicadores de confiança, tanto no agronegócio como na indústria, nos mais variados setores da indústria, cresceu enormemente. O mercado financeiro melhorou mais uma vez as expectativas para a economia do país em 2017. Vamos conversar com o repórter Paula Sálvia, ao vivo, direto do Palácio Planalto, que tem as informações para a gente. Oi, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Esta já vem sendo uma tendência do mercado financeiro nas últimas semanas, ou seja, prever uma recuperação da economia brasileira para 2017. É isso, pelo menos, o que mostra o Boletim Focus desta segunda-feira. Lembrando que o Boletim Focus é uma pesquisa semanal realizada pelo Banco Central, junto às 100 principais instituições financeiras e econômicas do país. Em relação a 2017, a previsão de crescimento para a economia brasileira é de 1,3%. E isso pelo Boletim Focus. O governo federal prevê um crescimento da economia um pouco maior, de 1,6% para 2017. Já em relação à inflação oficial do país, medida pelo IPCA, o Boletim Focus estima que, em 2017, ela vai fechar em 5,12%. O governo também tem uma previsão um pouco melhor, de fechamento de 4,8%. Mas são previsões muito próximas. Outros indicadores do Boletim Focus são os seguintes. A balança comercial em 2016 e em 2017, segundo o Boletim Focus, vai fechar com um saldo positivo de 50 bilhões de dólares. Isso em cada ano. Outro indicador são os investimentos estrangeiros diretos, aqueles que vão diretamente para a atividade econômica em diferentes setores. Segundo o Boletim Focus, o IED de 2016 e de 2017 vai fechar, em cada ano, em torno de 65 bilhões de dólares. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. O Paulo Assalva vai continuar no Palácio Planalto acompanhando a movimentação por lá. Agora a gente vai mudar de assunto. Vamos entrar no clima de 7 de setembro. Vamos falar da bandeira nacional, que é um dos símbolos do país. O modelo que conhecemos hoje foi criado depois da Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Uma das mais tradicionais está hasteada na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A bandeira que fica na Praça dos Três Poderes representa todas as outras bandeiras do Brasil no país e no mundo. Todos os meses ela é trocada pelo Exército Marinha Aeronáutica ou pelo Governo do Distrito Federal. No último domingo, foi a vez da Marinha. Aqui nós temos o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, emoldurando essa bandeira que representa todas as bandeiras nacionais que estão, nesse momento, nos nossos navios pelo mundo, no Líbano fazendo a Força de Paz, no Haiti, na Antártica, na Amazônia. Cada escola brasileira que tem uma bandeira. A bandeira pesa 90 quilos e tem 286 metros quadrados. O tamanho de um apartamento de 4 quartos. A tradição é que a troca venha acompanhada de 21 tiros de canhão. A música também é protagonista do evento. Sempre que a Marinha é responsável pela troca da bandeira, a banda dos Fuzileiros Navais vem até Brasília para fazer uma apresentação. Uma das características mais conhecidas dela é o uso da gaita de folhe. O suboficial Falcão é um dos instrumentistas que toca a gaita de folhe. Ele teve de ir até a Escócia para aprender a tocar o instrumento, já que no Brasil praticamente não há professores. O esforço valeu a pena. Cheguei na banda marcial e me identifiquei com a gaita de folhe. Então, fui voluntário a aprender esse instrumento, aprendi dentro da própria Marinha, da própria banda. A gente conseguiu especializar um pouco viajando para fora, para a Escócia. E estamos aí hoje com essa beleza que nós trazemos para o povo brasileiro. E quem ficou curioso para ver o show completo da banda marcial dos Fuzileiros Navais não precisa esperar uma nova troca da bandeira. A próxima apresentação vai ser na quarta-feira, dia da Independência do Brasil. Estaremos apresentando uma musicalidade bem brasileira, que eu tenho certeza que todos gostarão. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Veja agora a reapresentação da entrevista do ministro das Relações Exteriores, José Serra, que acompanhou o presidente da República em viagem à China. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho